Bom, deixa eu conversar agora com a Kelly, divide tela pra mim, porque eu quero conversar com a minha querida Kelly Martins, que ela já vem direto da nossa redação pra trazer informação e serviço, né Kelly? Exatamente, eu venho falar do serviço militar, Rudi, porque o prazo para o alistamento foi prorrogado para 31 de agosto e é voltado, claro, para os jovens que vão completar 18 anos em 2021. Só que tem muita gente que deixa e que perde esse prazo. Perdendo o prazo, paga a multa. E outro detalhe, Rudi, tem muitas pessoas que preferem ir até a Junta Militar de Três Lagoas e fazer esse procedimento de forma presencial ao invés de fazer pela internet. Eu preparei uma reportagem sobre este assunto com mais detalhes, com dados aqui de Três Lagoas, porque o número de alistamentos está abaixo do esperado em 2021 e nós vamos acompanhar juntos agora. No ano de 2021, 900 jovens se alistaram no serviço militar em Três Lagoas. O número está abaixo da média esperada em todos os anos, que é de 1.300 alistamentos na cidade. Tradicionalmente, o prazo para se alistar vai até 30 de junho, mas por conta da pandemia da Covid-19, esse prazo foi prorrogado para 31 de agosto. O serviço militar é obrigatório e tem duração de um ano. Devem se apresentar brasileiros do sexo masculino e que completem 18 anos de idade em 2021. O secretário da Junta Militar de Três Lagoas explica que muitos jovens deixaram de comparecer à unidade devido à pandemia. Todo jovem que se alistar dentro deste prazo, até o final do ano, ele se apresenta no quartel para fazer seus exames, para ver se vai ser incorporado ou dispensado, para que em janeiro, em março de 2022, ele seja incorporado ou dispensado já nas outras fases que tem no Exército. Se a pessoa, se o jovem, ele se alistar do dia 1º de setembro para frente, a vida do rapaz, ele atrapalha em torno de um ano, porque ele só vai pegar o certificado de dispensa dele ou incorporar só no final do ano de 2022. A incorporação será no ano de 2023. Então, a vida do jovem, ele atrasa em torno de um ano, que hoje, para trabalhar, para a pessoa tirar o título de leitor, para tirar a carteira de trabalho, praticamente todos os seus documentos, exige-se o certificado de dispensa de incorporação ou a reservista. Quem perder o prazo, deve ir à Junta Militar e pagar uma multa no valor de R$ 4,94. Realizar, então, o alistamento. O Ministério da Defesa informa que, além da multa, quem não se alista no prazo, estará em débito com o Serviço Militar e não poderá obter passaporte ou prorrogação da validade, ingressar como funcionário, empregado ou associado em alguma instituição, assinar contrato com o Governo Federal ou Governo Estadual, prestar exame ou matricular-se em qualquer estabelecimento de ensino, obter carteira profissional, registro de diploma de profissões liberais, matrícula ou inscrição para o exercício de qualquer função e profissão, inscrever-se também em concurso público, exercer qualquer função pública ou cargo público eletivo ou nomeação, receber qualquer prêmio ou benefício do Governo Federal ou do Governo Estadual. O alistamento militar pode ser feito pela internet. Em Três Agoas, esse procedimento corresponde a 49% do público, mas ainda tem muita gente que prefere fazer o alistamento de forma presencial na junta militar. Para realizar o procedimento pela internet, basta acessar a página do Exército com o número do CPF e preencher o formulário para validação dos dados pessoais. Quem não tiver o acesso à internet ou não tiver a CPF, deve ir à junta de serviço militar. O Exército, ele prefere não incorporar pessoas de outros municípios, por causa de alojamento e de outras despesas que pode ser que venha a ter. Os jovens de Três Lagos, o município de Três Lagos, são os privilegiados para poder, se quiserem ingressar na carreira militar, incorporar no ano de janeiro, de março de 2022. Dados da instituição também revelam que 20% dos jovens se alistam fora dos prazos em Três Lagoas. A cidade é a terceira com o maior número de alistamentos em Mato Grosso do Sul, perde para Campo Grande e Dourados. A cidade é a terceira com o maior número de alistamentos em Mato Grosso do Sul.